Recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocaram polêmica com os Estados Unidos, a União Europeia e a Ucrânia. O posicionamento do brasileiro levou Kiev a convidar Lula, acusado de ser favorável à Rússia, a visitar a Ucrânia para que possa compreender a realidade da agressão russa. De acordo com Lula, o Ocidente contribui para a continuidade do conflito entre Kiev e Moscou. Ele também apontou tanto a Rússia quanto a Ucrânia como responsáveis pela guerra iniciada há um ano. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. A Europa e os Estados Unidos terminam dando a guerra. Após as declarações, os Estados Unidos acusaram o Brasil de estar papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. O governo ucraniano criticou o presidente brasileiro por colocar a vítima e o agressor no mesmo nível e por atacar os aliados da Ucrânia que ajudam a proteger o país de uma agressão assassina. Kiev também pediu a Lula que compreenda as reais causas e a essência da guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022. Lula recebeu na última segunda-feira o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, para promover uma mediação internacional na guerra da Ucrânia. A Rússia, sob sanções dos países ocidentais, iniciou uma ofensiva diplomática para convencer às potências emergentes de que está apenas se defendendo contra a hegemonia dos Estados Unidos. A mensagem vai ser repetida durante a semana pelo chanceler russo em vários países da América Latina.